Bom dia, olha só, acabamos de acordar, tá até uma bagunça aqui, acabando o Marcelo, como fica? Parece que ia ouvir um vídeo aqui, o Budinho já tá ali, se arrumando, o Marcelo tá no banheiro, aqui tá a minha bagunça, toda a aparelhagem de filmagem, essas coisas, e é isso aí, vamos deixando aqui o quarto rosa, vamos tomar um café e partir. Estamos de volta às cidadezinhas americanas, por exemplo, aqui é uma hamburgueria, tá vendo? O cara pegou a garagem, fez uma hamburgueria aqui, da hora, você vê assim, não tem nada na rua, aí tem uma hamburgueria aqui, do lado de cá tem um basquetebol, ou seja, o pessoal jogar na frente de casa, igualzinho aquelas casas que tem nos Estados Unidos, em Los Angeles, que o pessoal bota nas frentes das casas, aqueles coisinhos de basquetebol. E aqui tem um campo. Estamos saindo daqui da pousada Branca de Neve, onde a gente ficou hospedado aí. Ela é desse lado aqui, tá vendo aí? E desse outro lado aqui também. É grande, ela vai até lá a rua. Tem aquecedor, tem a condicionar, tem tudo aqui, é o quarto bem grande, com três camas, banheiro, tudo top mesmo, top. Eu filmei, vocês vão ver aí. E agora a gente vai partir para a Serra do Rio do Aço. E estamos partindo! Deixando a cidade de São Joaquim. Pegando estrada para Criciúma, área industrial, aeroporto. Olha, tem até aeroporto aqui. Estrada é grande mesmo. Estamos chegando em Bom Jardim da Serra. É outra cidade que é muito fria também. Ela e São Joaquim são as duas cidades mais frias dessa região. Olha que bonito que estão fazendo aqui, olha. Top, viu? Não é o nome? Vistas de Mantequeira. Isso aqui é Vistas de Mantequeira. É um condomínio, eu acho. Da outra vez eu parei aqui, olha. Tava chovendo. Eu parei aqui para colocar a cabo de chuva. Ah, só a igrejinha. É. Tem um riozinho que passa ali, tem umas casinhas que ficam da hora na beira do rio ali. Voltei! Se não fosse a fumaça... Isso aqui estava bonito, né? Mas a fumaça impede você ver as belezas. Porque está tudo fumacendo. Aqui não. Aqui vai estar diminuindo já, porque a gente está chegando próximo à serra. E lá na serra não tem fogo. Mas da serra para cá, velho, todo lugar tem fogo aqui. Tudo queimado, hein? Tudo queimado. Queimado de um lado, queimado do outro. Aí a fumaça atrapalha tudo. Agora lá na serra, eu acredito que não vai ter muita fumaça não. Porque não tem fogo na serra, né? Então... E o vento vem de lá para cá. Certamente o vento vem jogando toda a fumaça para cá. Espero que não tenha, porque... Se tiver, vai quebrar toda a visão da serra. Rapaz, pensa nas curvinhas boas. Porque dá vontade de você dar uma esticadazinha assim. Voltei! Olha só. Bom jardim da serra. Tem um riozinho que passa ali por baixo. A gente acha coisa mais linda, velho. As casas ficam na beira do rio, velho. Olha aí, velho. Olha esse container aqui. Parece tipo, sei lá, uma pousada de container. É. Hospedagem de container. Ah, bandeira do Brasil, velho. E lá embaixo fica o riozinho. Quando ele passa ali embaixo. Olha lá, que da hora. É esse tipo. Eita, pô. Está doendo a minha cabeça. Da mãe. É uma casinha aqui que eu queria. Bem na beira do rio. Você acordar de manhãzinha, assim, 5 horas da manhã. Os pássaros cantando. E... E o barulho da água. Porque aí é cheio de pedra, né? E tem aquele barulhinho da água. Aí você bota uma cadeirinha, assim, na beira do rio. Vendo o sol nascer. Olha, que legal, velho. Eu chego lá, viu? Eu chego lá. Pode ser deusa. Um rio desse aqui, viu? Não preciso ir para os Estados Unidos, não. Vai ser aqui mesmo no Brasil. E chegamos à Serra do Rio do Rastro. Daqui a pouco eu vou vir aqui. Só para tirar uma foto nessa... Nessa entrada aqui que eu não tirei, tá? E aqui está o mirando. Como eu falei, está cheio de fumaça. Não dá para ver nada. Infelizmente tem isso, né, meu pessoal? Olha uma abajagem aqui, olha aí. Acho que dá para colocar ela aqui no meio. Não. Olha, né? Será que acham o meu adesivo aqui? Vamos ver. Agora eu vou ver se o meu adesivo está onde eu deixei, hein? Há uns dois anos atrás? Não, não faz tanto tempo, não. Olha, vamos ver. Será que alguém tirou o meu adesivo? Deixa eu ver se eu lembro também onde era. Cadê? Ah, estava aqui. Colocaram uma placa em cima, eu acho, olha aí. Estava aqui o meu adesivo. Olha aqui, olha. Mira aqui, mira aqui. Desde o ano passado. Colocaram uma placa. Desde o ano passado. Não está meu adesivo aqui, caramba, velho. Eu vou ter que vir aqui todo ano para deixar o adesivo, porque eu só arranco o adesivo, hein, velho? Sério isso? Colocaram uma placa, né? Acho que é. Porque eu não lembro deles. Vou ter que olhar no vídeo para ver se eu... Mas eu acho que foi nesse aqui mesmo que eu coloquei. Não, mas dessa vez eu vou colocar dois. Aqui, tiraram o adesivo, velho. Colocaram a placa em cima aqui. Onde ele estava bem aqui embaixo, hein? Colocaram essa placa aí para a gente ver. Carimbado. Agora eu vou tentar fazer uma formada aqui, tirando daqui e jogando lá, para ver se dar certo. Galazinha. Sabe como que é, Gal? O jeito que tu faz, tirar daqui, aí eu venho parando e chegando, eu continuo lá. Pronto. Agora a gente está de volta, amoresivo, olha aí. Rosena Aventura, na Serra do Rio do Rastro, hein? Já está de volta. Ninguém cubra mais não com placa, por favor, que o outro meu estava aqui, hein? Colocaram essa placa aqui cobrindo. Não, não cubra mais não, viu? Por gentileza. Só tem fumaça. Eita, caiu com o capacete agora. Tem uma Dominar ali, olha aí. Tem uma Dominar aqui. Olha, dá para me colocar uma adesiva aqui. Se tiver um vazio. Eu venho de São Paulo e eles vêm do Rio. Eita, como é que ela está suportando? Não tem tempo, vou estipar ainda. Rapaz, tem uma sobe. Infelizmente não dá. Não dá para ver nada, não cabe a fumaça. Ah, tem o tipo mirante em cima ali. Olha a sujeira que está aí. Vou colocar mais uma adesiva ali. Contrapesa. Esse pavô aqui é muito liso. Acho que eu vou lixar ele. Está soltando. Aqui. Soltando. Vou pegar, vou lixar ele. Para tirar esse liso aqui. Olha a multistrada. Não, é a multistrada atrás. Isso aqui é a Mil. A multistrada é aquela ali, olha. Ali atrás. Aí, olha. Solta todinho. Vou lixar ele todinho. Vou ter que colocar. Olha a multistrada. Pequenininha. Agora tem. Não tinha? Agora tem. É bem aqui. Vamos lá. Para mim decorar da primeira vez. Primeiro. Segundo. Terceiro. Está aqui. De lá para cá. Tem que ter. O outro deixei. Mas arrancaram. Não está por aqui. Deixei um aqui da outra vez. Mas arrancaram. Então. Coloquei de volta. Foi um real. Coloquei minha moeda dele. Estava cheio. Eu não ia colocar não. Porque eu só vou colocar se for pix. Porque eu não tenho dinheiro. Mas eu vim aqui. E eu estou cheio de moeda. Aí eu coloquei. Um realzinho. Para ajudar o pessoal a manter os banheiros aqui. Mas deveria ter um pix. Deveria ter o pix. Por quê? Eu não aumento. Eu não jogo moedinha. Eu pago no pix. Mas como não tinha. Deu sorte que eu estava com moeda aqui. Deu várias moedinhas aqui. Então eu paguei. Oxe. Já está de preto. Vamos descer. Vamos descer. Vamos ter uma foto nós aqui. Vamos. O tio vai tirar. Cadê a fumaça? Não dá para ver nada. Olha. Só vi? É. Outra vez que eu vim tinha queimada não. Outra vez que eu vim tinha. O coaxinim não. Aqueles bichos que estão com o meio deles. Viu? É. Ele vai tirar a foto. E pode jogar no grupo. Se ele ficar a frente já é. Não, vamos tirar a daninha. Vamos tirar a daninha. Porque ele nem quer a foto. É. Pega toda a serra. Desce ele. Vou pedir para alguém bater a foto. Vamos. Vamos descer. Vamos descer. Estão é com sede. Tem uma foto ali. Tem uma foto ali? Vamos tirar a foto aqui. Vamos. 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 Vamos descer a serra. Serra do Rio do Rastro. Olha que show. Pena que está tudo cheio de fumaça. O estado de Santa Catarina inteiro está queimando. Senão estava bonito. Cada visão da hora aqui. Olha que show. Mais uma vez descendo aqui. Eu já desci há um ano atrás com a minha moto rosenita. Com baú vermelho. Olha só. Com baúzinho vermelho do iFood. Agora estou descendo com baú preto. Vamos ver o que é que tem aqui desse lado. Olha. Hihi. Show. Aqui a cachoeira. Cachoeira que quiser beber água. Alguinha da hora. Limpinha. Mineral a água. Dá para beber. Olha só. Hihi. Olha as curvas. Olha as curvas. Dá para tirar uma foto aqui. Dá para tirar uma foto em uma curva dessa. Eu parei aqui da outra vez aí. Tirei umas fotos da hora aqui. O pessoal vai parar ou não vai? Dá não. Olha a água aqui Eu tô doido pra beber água Poderia parar aqui e beber um pouquinho dessa água Aqui Só que tá longe pra não pegar Olha Aqui Mais água mineral aqui Se pegar uma entradinha dessa eu vou parar Pra beber água Olha só o tomão da pedra que caiu Olha a pedra que caiu ali Olha a pedra que caiu aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nas motos também Que pena que tá cheio de fumaça, não dá pra ver direito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vou, se ele for, ele vai ter que esperar a gente lá na frente Não vai mudar nada Toda a serra é faixa contínua e a multa de faixa contínua é R$ 1.467,00 Já tomei uma multa dessa em Minas Gerais Já tomei uma multa dessa em Minas Gerais Na Itaberaba Então não tô afim de tomar outra não Vai descer do mesmo jeito Olha, caiu uma pedra ali Naquela Vem assim O carro esquentou Lá embaixo tá quento pra caramba Só que eu não tenho onde guardar esse bicho Vou só abrir ele aqui Mas não tenho onde guardar ele não Tá tudo cheio meu baú Aí eu vou ter que amarrar ele por fora Se eu tiver que tirar ele por causa do calor Então outra vez que eu desci aqui Teve uma boa parte aqui que eu desci se Não consegui gravar o áudio Porque o microfone deu problema aqui Quando o vento bate nele, às vezes eles fogam um pouquinho aí Não saiu o áudio Bom, daqui a pouco a gente volta Rio do rastro, lanches Olha o perigo de fazer outra passagem Aquele carro lá E aquele vermelho lá Os dois Fazendo outra passagem Aí na curva ali Quando o carro tava subindo O cara teve que parar Porque ele tava descendo na contramão É isso aí o perigo Será que eles pararam aqui? Pararam aqui ou não? Dá uma multistrada ali de novo Acho que eles não pararam não, né? Olha, tá vendo aquela mão ali? Ali se chama os rides Tem vários estados do Brasil Tem uma mão dessa Você tira um passaporte E você quer ir em cada posto desse Que tem uma mão dessa daí Olha só Quem está aqui A Meteor 350 Eu não vou pegar o passaporte hoje Mas Esse ride aqui Você pode pegar o passaporte Aonde tiver essa mãozinha Você vem aqui E E pega o carimbo do passaporte É da hora Só que eu não vou pegar hoje não Porque eu não vou fazer hoje Quando eu fizer uma viagem Só pra pegar A rota dos bike rides Eu vou vir pra fazer isso aqui Aí eu saio pra pegar Todas as rotas do bike rides Que é da hora, né? Aqui tem o Uruguai Dá pra colocar o meu aqui, né? Eu acho que dá Deixa eu ver se tem algum espaço Pra colocar o meu aqui Olha, a Meteor 350 Não tem espaço Não tem espaço, velho Aqui Tem um espacinho aqui Vou botar o meu aqui Aqui, ó Xmax Ela tá ali Xmax Viajando Tem mais um tunel ali Caramba, os caras desceram direto, velho? Passaram direto Vou filmar Pra o pessoal não dizer Que eu coloquei em cima Do adesivo de alguém Tá vendo aí? Não está em cima Esse adesivo aqui Ele apagou totalmente Tava só a cor dele Zinha branca lá Tá vendo? Não dá pra ver nada Apagou totalmente Esse aqui ainda apresenta alguma coisa Mas esse aqui não Então eu coloquei o meu aqui Ou seja Agora tem o meu Deixa eu só dar uma Seradazinha Aí Agora tá legal Tá vendo aí? Churrinho Bike Hides Da hora esse Bike Hides Eu quero tirar um dia Pra fazer uma viagem Por todo lugar Onde tem o Bike Hides Pra não pegar o passaporte E quais são os lugares? Ah tem São Paulo Rio Grande do Sul Minas Rio de Janeiro Brasília Tem uma menina Que é daqui do Rio Grande do Sul Que ela fez esse mês Todos os Bike Hides Aí você pega o passaporte E vai carimbando Em cada lugar de passar Da hora Não vou tirar uma não Porque senão vai ter um carimbo só É Até o seu carimbo Já acabou Não, pessoal Minha marca tá livre Vocês já viram, né? Quem vinha aqui Deixa eu ver qual foi o O tunel Primeiro, segundo e terceiro De lá pra cá O primeiro Segundo Tá no segundo Terceiro e quarto São quatro Estamos aqui no espaço Bike Hides Vamos ver os preços Tá ali aí Tirolesa 40 reais Asa Delta 25 Balanço 40 reais Balanço infinito Balanço radical 40 Balanço infinito 10 reais Avião virtual 25 reais Pronto A entrada é gratuita E quem quiser pode Passar aqui E curtir um pouquinho Olha, eu vou colocar Emirante 2 Bom, Emirante 12 Então vamos lá Aproveitar e descer a serra Finalizar a serra, né? Que tá quase finalizando já Pessoal, foram embora Ele deve estar lá na Lauro Mille Lá embaixo Hotel Chaminé Cadê, adicão de transport Passar Cadê, adicão de transport Passar Cadê, Passar Esqueci de colocar O Coisa aqui A fivelinha do capacete Vamos ver se eu coloco aqui Se eu consigo colocar sozinho Consegui Aí sim Estamos no posto Prime Estamos aqui no posto Prime Em Lauro Mille Olha só, já tem aqui Minha máfia Tô até procurando Ver se encontram Outras pessoas conhecidas Mas nenhum encontrei não Vídeo de Palhosa Olha, meu ouvido Ainda tá doendo ainda Porque Vê se lá A serra, viu? Tem o pessoal do Boris É, só E a máscara de Nere Olha R$1.200 Ó, é isso aí Valeu, obrigado aí Valeu, meu querido Vamos continuar a viagem O pessoal falou que tem um almoço ali De R$16 Nós vamos pra lá agora Com a audiência Olha essa AGS Topo demais Oi Vamos almoçar ali na frente Diz que tem um almoçozinho De R$16 Liguei o intercomunicador No Bluetooth Porque Não consegue gastar bateria Eu saí de lá dia 9 Hoje já é dia 16 E continua Continua com A bateria 100% Por quê? Porque O Bluetooth Eu não sei O sistema É sistema de rádio Não é Bluetooth, né? O sistema de rádio Que faz a comunicação Entre os intercomunicadores Eles não gastam energia Se passa 15 dias Com a bateria Usando o Bluetooth Ele gasta Por isso que eu coloquei O Bluetooth do celular Pra ele gastar Porque senão Eu vou Vou a viagem inteirinha E volto pra casa E não consegue gastar O A bateria do negócio Onde é que é o O R$16 O prato tinha R$16 Que foi falado aqui Terminou o almoço? Não aqui O almoço foi ali Big Jack R$16 O almoço Bem na entrada De Urubici Bora Não, é pra cá E agora nós vamos Pegar a estrada Em sentido Criciúma RM Motos R$16 O almoço Bom Gostei do almoço Quando tem uma bizinha Ali na frente Biz Bizoca Capela Montoário Olha Tem um açaí ali Tava precisando De um açaí Voltei Olha só Esse pedacinho De descida Aqui Larumile Como é bonito Tem umas curvinhas Fechadas Boa De você Deitar a moda Assim Olha só Restaurante Posada Nunes Mas tem Biz aqui Ali parece Eucalipto Não sei se é Compridão Outra cidadezinha Bonitinha Essa aqui Lauro Milé Só que essa é pequenininha As casinhas Tudo na madeira Aqui Anunes Pousada A maioria Das pessoas Ficou aqui Mesmo Bife livre 30 reais Chegamos Bem na hora Da passagem Do trem Ela vai ter que Esperar ele passar Último vagão Também Deve ter acabado Já Bonito Se ele tiver 50 vagões Passando Aí Ele vai enchendo Ele vai enchendo Um por um Aí Como ele Não solta os vagões Então É grande Então ele enche um Aí roda um pouquinho Enche o outro Roda um pouquinho Enche o outro Agora vai pegar O outro vagão Vai vagão Para vagão Esse é o último vagão Então já vai liberar A pista Eu acho Que é Vem daquele lá Depois daquele Esse é aquele Aquela esteira Depois da esteira E depois Têm os vagões Passou Chegamos em Siderópolis Olha só o tamanho Daquela santa Lá em cima Aquele é muito alto Eu ainda vou vir um dia Para subir naquele Nossa Senhora de Fátima E agora nós estamos no Maçã Shopping Que é o maior shopping E é novo também Fica na área E é rico Mas é pobre Que é a gente E a graça E a graça Agora a gente vai jantar aqui no Joby Vamos jantar no Bob's Ou é o Bob daí Eu quero KFC Eu quero KFC que é barato KFC é barato O Maçã Shopping O Maçã Shopping Só jantar no Bob's Não Não Só de tomatinho Eu estou no regime brabo agora Entendeu É isso Dudinho Vai Vai Aventar o quezinho Água Vamos comer o arrozinho O feijãozinho Vamos tomar a vinha Por causa do calor Aí sim Aí sim Vai graça Vai graça Você consegue Você vai dar sem telefone Galera O telefone Ela vai conseguir Não vai pro lado Vai pegar o iPhone Aí vai fumar pra cá Não vai acabar o tempo Não Tem que apertar o botão Deixa no meio certinho Vai acabar o tempo No meio do buraco Aperta o botão Ela vai conseguir Como é que sobe pra ir pro iPhone? Não sobe Não era que eu vou botar pra cima não? Não sobe Não voltou pra cima? Não subiu Tenta de novo Não tem mais dinheiro É uma coisa só Não vai pra cima Só botar pra cima desse bagulho Sobe Não sentiu Não sentiu Não vai pegar o botão Vai pegar o botão Vai pegar o botão Foi 5 reais Tu gostou? Ah eu entendi Até o botão pressionado Ah a pessoa não vira Não botão Aí ele vai subir Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais Vai pra ver Vai pra ver Vai pra ver Agora já pensou Vai Vai Vê que se ela não vem certinho A pia está aqui feliz Do nada Já pensou De conseguir pegar o porra Qual que é melhor Raziada O Poco X3 Pro Ou Iphone Iphone Então vai lá Vai lá de novo Vai de novo Você vai ganhar Vai É só deixar o doido No botão 5 reais Não é 5 reais Não É melhor comer um salgadinho Não Iphone 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 Play Caraca Caraca Ai muito bobo Ela ia ganhar agora Mané Porra Tira Vai ficar pichando Onde? Onde o João Igual quando era criança Jogando sem picha É Fala Não Bota aí A gente vai pegar o fio Vai não Pega essa porra Ele vai no brinquedinho Ah não Ah mudou 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 Agora ela quer um ursinho Em peluça Um tigrinho Ela quer um tigrinho Acho que não vai não A Grazi vai pegar Um são grandão Bob Esponja Vamos lá Como é que tu vai levar Um bicho grande Ou um bicho Como é que tu vai levar Esse bicho da moto Olha lá Ai meu Deus do céu É agora É agora É roubado não É roubado não Vai pegar Ae minha asa De novo De novo De novo Não vai ficar mais dinheiro Não vai ficar mais dinheiro Altinho O Grazi Se você quiser pegar o bicho Esponja Você vai conseguir Cara Você vai muito mais Não vai ficar mais dinheiro Amém. Amém.